Fala meu povo lindo, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo E sem mais delongas, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês Aquele que provavelmente é o sonho de consumo De todo mundo que precisa trabalhar com microfones sem fio no seu dia a dia, tá? Estou falando do Armor 802M É um microfone sem fio de bastão duplo Como a gente já conhece mesmo, tá? Porém, com uma diferença que é, os bastões aqui nesse caso são recarregáveis Então, corre comigo porque a gente vai conhecer aqui o microfone Que nos promete acabar essa agonia de você precisar ficar trocando pilha dos bastões Então, com a participação do Efraim ali, né? Me chamando, vamos pro vídeo Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer o unboxing, tá? Desse equipamento Então, já vou abrindo aqui Muito bem, pessoal Então já estamos aqui com a caixa do produto Diga-se de passagem, com a caixa muito bem apresentável Muito caprichada Bem bacana, né? E a gente já tem alguns recursos aqui, tá? Que são destaques que eu quero trazer aqui pra vocês Tá? Já aqui no início desse vídeo de unboxing, tá? Olha que bacana Temos aqui um equipamento com bateria recarregável E o mais interessante, né? Os bastões possuem bateria recarregável E não apenas isso O próprio receptor do equipamento, pelo que eu pude constatar aqui Tem uma saída USB que é dedicada ao carregamento desses bastões Ou seja, facilitando ainda mais a vida de quem vai utilizar esse equipamento Quando eu abrir aqui e mostrar pra vocês tudo Vocês vão entender exatamente do que eu tô falando, tá? Outra coisa muito importante desse equipamento É que ele tem uma função auto-scan de varredura Galera, pra quem não sabe A função auto-scan é extremamente útil Por quê? O equipamento, tá? Qualquer microfone sem fio Ele tem ali uma quantidade de canais Dentro da faixa de frequências que ele consegue operar E existem duas formas de você acessar essas frequências, tá? Você pode fazer isso de forma automática ou de forma manual Só que, como é que você vai saber manualmente Quais são as frequências que estão limpas Que estão livres de interferência E é aí que a função auto-scan entra com tudo Por quê? Com a função auto-scan O próprio equipamento vai fazer uma varredura Dentro da faixa de frequências que ele trabalha E vai indicar pra você uma frequência Um canal totalmente livre de interferências Pra você trabalhar em paz Com tranquilidade e com estabilidade Que é o que a gente busca em um equipamento sem fio Olha que sensacional Parabéns, já gostei demais aqui Primeiro recurso que é o grande diferencial, né? Que é ter baterias recarregáveis nos bastões Isso é sensacional Inclusive prometendo autonomia de 8 horas com a única carga Eita, é dar adeus pra aquela troca de pilhas, né? Que é um saco, sinceramente Eu trabalho com isso sempre e sei como é chato E agora uma função auto-scan Poxa, é o pacote realmente completo, né galera? Bom, além do mais nós temos aqui Uma infinidade de frequências Ou seja, os nossos transmissores aqui possuem 500 canais E o equipamento apresenta aqui um display OLED Completinho, colorido, bonitinho Pra gente estar verificando ali no receptor O que você precisa estar monitorando E uma outra coisa bacana, tá pessoal? Que eu tô trazendo aqui pra vocês, ó Olha só, temos aqui duas características Que são muito importantes em qualquer microfone, tá? Temos aqui a curva de frequências Que é esse gráfico aqui Na curva de frequências, galera Quanto mais próximo aqui da linha horizontal, né? Quanto menos picos e vales tem essa curva Significa que o equipamento tem um comportamento mais flat, tá? E a gente tem um equipamento aqui Que se comporta relativamente muito bem Dando um pequeno incremento nas frequências mais baixas Os médios, ó, ele mantém muito próximo aqui do equilíbrio E a gente tem um pequeno incremento nas frequências mais altas Então é uma curva em U super achatadinha Que geralmente esse comportamento aqui funciona muito bem Para microfones, né? Que vão captar principalmente voz, né? Que é a proposta principal desse tipo de equipamento E a gente também tem aqui um equipamento super cardioide, né? Como vocês estão vendo, ó Temos aqui, ó A curva polar desse microfone Mostrando que a captação dele é principalmente do que vem de frente Tá certo? Olha, ele aqui é um super cardioide Ele pega um pouquinho só o que vem de trás Mas principalmente o que vem na frente aqui da cápsula Muito bem Agora estamos prontos para abrir a caixa do equipamento Então vou abrir aqui e conhecer junto com vocês Pois bem Então o equipamento já vem aqui, ó, galera Com uma hard case bem bacana Ostentando aqui a marca da Armer, certo? E vamos finalmente abrir aqui o equipamento Muito bem Então Logo de cara aqui, ó A gente tem acesso ao nosso receptor Aqui está o receptor Grandão Deixa eu abrir aqui Então temos aqui, pessoal, ó O receptor do equipamento Todo em metal Construção bastante robusta Me passa muita confiabilidade aqui a construção do equipamento Já de cara posso dizer isso aqui para vocês Então está aqui a parte frontal do equipamento, tá? Temos aqui as entradas para as antenas Afinal de contas Outra característica muito positiva desse microfone, né? Ele traz aqui, ó Antenas grandonas e externas aqui Isso Isso Dá uma confiabilidade muito grande Já vou conectar aqui as antenas para vocês verem como é que fica Elas são assim, ó É só de enroscar mesmo Muito bem Então assim fica O nosso receptor Com as antenas, certo? O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês Temos aqui uma saída, certo? Desbalanceada P10 Duas saídas balanceadas no padrão XLR Que aqui é referente aos dois canais, né? Vocês sabem Isso aqui é padrão dos microfones, assim, ó Se você usa a conexão P10 Ele simplesmente mistura os dois sinais Aqui nessa saída Mas você também pode usar dois canais separados na mesa E mandar os sinais dos microfones de forma independente Aqui ao lado a gente tem a entrada, né? Para... Da fonte, né? Então A base precisa ser ligada na energia para funcionar E nós temos Uma saída USB aqui, ó Uma saída de carregamento Essa saída de carregamento aqui vai servir justamente para carregar os bastões Então Bem bacana Daqui a pouco lá no estúdio A gente vai ver tudo ligado, bonitinho, funcionando Bom Então Essa foi a primeira parte Logo aqui dentro, então Nós temos o restante do kit, né? Temos aqui Uma fonte Aqui uma fonte Fonte padrão, né? Temos aqui Um cabo P10 Temos aqui As baterias recarregáveis Que a gente vai instalar, né? No microfone Temos aqui Dentro desse saquinho aqui, ó Vem, então Então Temos aqui um cabo de carregamento duplo Então, ó Aqui com o próprio receptor, ó Eu consigo Ligar esse cabo E ele sai Com dois cabinhos aqui, ó No padrão É... USB-C Que é excelente Muito bem, Armer Já aqui, ó Bem moderno, né? USB-C Para a gente conectar nos bastões E aqui Estão Os nossos Estão esperados aqui Bastões, tá? Então Tá aqui o bastão Então A gente conecta a pilha Recarregável aqui dentro Tá? Deixa eu ver Onde é Pronto Aqui Aqui embaixo, pessoal De cada bastão A gente tem aqui, ó Uma entradinha USB-C Para fazer o carregamento Aqui direto no equipamento Sem a necessidade De ficar mexendo na pilha Olha que sensacional Aqui a gente tem uma telinha Né? A... O sensor também Infravermelho Para fazer a... A conexão A... A sintonização No caso, né? Com a base Vamos dar uma olhadinha Na cápsula dele aqui Rapidinho Tudo no devido lugar Corpo metálico Microfone Leve, viu, gente? Ele é todo em metal Certo? Todo em metal Muito bem construído Cápsula bonitinha Tudo no lugar Tudo muito bem construído Bom Primeiras impressões Muito boas Mesmo, tá? Então Esse foi o unboxing Do nosso Armor AX802M Esse microfone duplo Com vários recursos Já de cara Interessantíssimos E com Nossos bastões Recarregáveis, tá? Então tô super ansioso Pra começar A testar esse equipamento E se você Também gostou desse vídeo E quer Já saber Como é que Funciona Esse equipamento Quer ver Ele ligado E eu trazer aqui Pra vocês Um pouco mais De parâmetros Ficha técnica E teste de áudio Com vocês Então clica Nesse vídeo Aqui do lado Que lá Que lá Você vai saber O restante A minha análise Sobre o AX802M Da Armer Não se esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder as atualizações E deixa aí Seu comentário Se você já conhece Esse equipamento O que você acha dele O que você achou desse vídeo Vamos pro próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí